Nós estamos aqui em Elis Coreala, saímos da estação, não vi um ônibus, um ponto de ônibus, nada, nenhuma informação, um guichê de turista, nada. É uma subidinha danadinha de 1,6 km até o monastério, cidade muito bonita. Mas ainda bem que está com a temperatura ótima, deve estar fazendo uns 23 graus, meio dia, um privilégio nessa época em Madrid.